Música Doar, ser voluntário, ajudar ao próximo. Como que a internet e as novas tecnologias têm contribuído para que a solidariedade, um dos sentimentos mais poderosos e valiosos da humanidade, cresça e se multiplique? Pare um pouquinho do que você está fazendo agora e doe um pouquinho da sua valiosa atenção para o que vamos discutir hoje no Clique League. Afinal, a pessoa mais importante do voluntariado é você, presencialmente ou no virtual. Música Elcio Figueiredo é coordenador web do Greenpeace, é o nosso convidado desse bloco. Música Tudo bem? Tudo ótimo. Você está com a camisa verde bonita aqui do Greenpeace? Sim, vamos representar aqui. Me conta, o Greenpeace tem quantos anos já? No Brasil a gente trabalha desde a Rio 92, na Greenpeace chegou no Brasil há 20 anos, desde a Eco 92, que é o primeiro grande evento que teve no Brasil sobre ambientalismo. E desde lá a gente vem aqui trabalhando em muitas causas, tentando ajudar o Brasil a ser mais verde e mais lindo. E qual foi a causa que mais te emocionou até agora? No ano retrasado a gente trabalhou numa campanha contra a Nestlé, que estava desmatando algumas florestas na Indonésia para plantar óleo de palma para fazer seus chocolates. A gente fez uma campanha bem grande na internet, que a gente conseguiu mobilizar muita gente, que no final a gente conseguiu um acordo, com a ajuda das pessoas na internet, a gente conseguiu um acordo com a Nestlé que eles parassem de derrubar a floresta tropical e arrumar outra matéria-prima que não fosse direto vinda dessas florestas derrubadas da Indonésia. Isso envolveu um boicote aos produtos? Não era bem um boicote aos produtos. A gente solicitou para as pessoas na internet para falar para a Nestlé que eles não estavam querendo mais consumir aquele chocolate com aquele passivo ambiental, com aquele passivo que ia destruir floresta para plantar óleo de palma, por exemplo, que foi esse caso da Nestlé. Então, nesse caso, a gente pediu para os ciberativistas, que também são consumidores da Nestlé, dizerem para a Nestlé, não queremos consumir esse tipo de chocolate com esse passivo ambiental que vocês estão trazendo junto com o seu chocolate. E como se deu isso? Como o Brasil entrou nesse movimento? A gente fez uma mobilização mundial em todos os países onde trabalhamos. fizemos um vídeo que era um vídeo que simbolizava, era uma paródia, na verdade, de um vídeo do chocolate Kit Kat da Nestlé. E com isso começou todo o processo, porque a Nestlé pediu para alguns sites de vídeo, como o YouTube e o Vimeo, retirar esses vídeos do ar. E as pessoas ficaram muito mais interessadas na causa, depois de saber que a própria companhia estava querendo retirar esses vídeos do ar. E aí começou toda uma viralização em cima desses vídeos, e o pessoal conseguiu dar mais visão até para a nossa causa, e assinar as petições, pedir no Facebook da Nestlé que parasse de comprar óleo de palma da Indonésia, de floresta desmatada da Indonésia. E aí a gente, depois de muito tempo, muita negociação, a gente conseguiu que eles retirassem o óleo de palma de floresta desmatada da Indonésia da sua cadeia de alimentos. Tem uma diferença entre ativismo e ativismo online? Ou é a mesma coisa? Para eu que trabalho com a web do Greenpeace, eu acho que não tem a diferença. É muito bom as pessoas que atuam nas duas vertentes, tanto a offline quanto a online. Mas o poder do ativismo online é o mesmo comparado com o que acontece offline. Veja o que aconteceu na Primavera Árabe, agora no ano passado, com caída de ditadores e tudo mais. Como é que a pessoa pode ajudar de longe, sem ir para o campo? O que a gente fala muito no Greenpeace é que a pessoa pode ajudar, às vezes, a gente com um clique. Ela está dentro de alguma rede, alguma rede social, dentro do Orkut, Facebook, Twitter, ou ela não está dentro dessa rede, ela pode entrar no nosso site. Sempre a gente tem uma cyberpetição por alguma causa ambiental. No momento, a gente está trabalhando com o código florestal e com o petróleo em abróleos. E se ela estiver também dentro de uma rede social, às vezes, replicando a nossa informação ou replicando um conteúdo, isso já é um ativismo. Isso já é um ativismo online. Vamos mostrar como é que a pessoa faz isso? Por exemplo, ela entra aqui na página... O Facebook, vocês atuam muito no Facebook? Sim, sim. Diariamente, incessantemente, é 24 por sete, diríamos, lá dentro. Vocês têm quantas pessoas que seguem no Greenpeace Brasil, por exemplo? A gente está com mais de 73 mil seguidores. Eu não sei se falar o número exato, mas é ao redor disso. Aqui, 73 mil. Deixa eu puxar o canal para cá. E como é que funciona? Por exemplo, vocês têm uma rede, vocês vão alimentando isso e as pessoas vão compartilhando nas suas páginas. Isso, isso, exatamente. É assim que a coisa acontece? Exatamente. Por exemplo, você pode seguir a gente primeiro, né? Que no Facebook, na verdade, é um curtir que você... Que eu acho que já estou curtindo. Isso. Então, por isso que eu já estou lendo. E teria um botão de curtir aí em cima, ao lado do Greenpeace Brasil. Aí, depois que ela passou a curtir a gente, ela vai receber diariamente conteúdo sobre a organização, sobre o Greenpeace Brasil. Aí, dentro do nosso site, você pode dar um clique no botão curtir, por exemplo, você já está ajudando o Greenpeace. Por quê? Esse assunto, ele vai tornar-se mais visível dentro da rede. Então, o que vai acontecer? Quando você apertou curtir ali, a chance de outras pessoas que não veriam essa matéria, como ela fica uma matéria mais... Como que eu posso dizer? Fica com mais audiência. Fica com mais audiência e mais visível para as pessoas. E ela passa a aparecer para outras pessoas? Passa a aparecer para outras pessoas. Ah, vai indexando à medida que mais cliques tem. E também ela pode compartilhar, porque ela compartilha para os seus amigos também. Então, eu vou compartilhar aqui. Exato. Eu vou mandar um recado. Estamos ao vivo com o Greenpeace. Aqui na tvt.org.br. Bom, eu fazendo isso, as pessoas da minha rede vão saber dessa notícia. Mesmo quem não conhece o Greenpeace. Claro. E isso vai passando de um para o outro. Isso vai passando. E de repente, um amigo seu que não conhecia a rede do Greenpeace, ele vai entrar lá. Ah, que interessante. E também vai passar a seguir. E essa rede só vai aumentando e o ativismo online só vai proliferando cada vez mais. E vocês têm uma ideia de como é que funciona essa projeção? É... de crescimento? É... o crescimento inicial... Eu vou contar a história do Twitter, por exemplo. A gente entrou no Twitter, no Brasil... Em final de 2008. Assim, dezembro de 2008. No início, você consegue ter uma projeção bacana. Mas chega um... Depois, por exemplo, de seis meses, você começa a fazer um trabalho. Eu acredito que a gente faz um trabalho muito bacana nas redes. A gente começa a fazer um... Você começa a fazer um trabalho, aí você perde um pouco até a mão. Porque as pessoas começam a te ajudar tanto, te ajudar tanto. Você vê hoje que a gente tem, por exemplo, mais de 400 mil seguidores no Twitter. E essa rede só vai... Vira, como a gente pode dizer, também uma bola de neve de ativistas online ajudando o Greenpeace a dissipar a mensagem nas redes. Além da mensagem, como que a pessoa realmente pode fazer a diferença? Que momento que ela faz a diferença? Só quando ela assina uma petição? Não, é como eu estava falando com você. Se ela está dentro de uma rede, ela pode ajudar a fazer a diferença compartilhando um conteúdo. Não, mas além disso, para ir um pouco mais além mesmo, de uma forma prática. Não só para espalhar as notícias, mas para fazer alguma coisa. Ela quer ser um voluntário, ela quer doar. Tem como doar alguma coisa? Dentro do site do Greenpeace, a gente tem uma área que se chama Participe. Certo. Essa área de Participe, o usuário ou o público pode atuar de diversas maneiras. Ela pode atuar online, pode atuar colaborando com o Greenpeace, ou pode atuar também se candidatando como um voluntário do Greenpeace, que daí você vai atuar tanto online, da maneira que os ciberativistas já atuam, e com a gente nas ruas também. Porque a gente tem um trabalho de ponto verde, que a gente faz um trabalho de passar a informação para o público nas ruas, dizer o que está acontecendo, quais são as causas que a gente está trabalhando no momento. E o brasileiro, ele participa, ele adere a essas caminhadas, a essa movimentação? Eu diria que o pessoal adere muito mais online do que offline. Acho que a gente precisaria transferir um pouco mais das pessoas que estão trabalhando online com a gente para o offline. Mas os brasileiros trabalham muito bem, sim. Eles aderem muito bem às nossas causas, principalmente online. Mas eu acho que offline ainda a gente tem que conseguir quebrar alguns paradigmas e trazer o pessoal do online para o offline também. Carlos, está nos ouvindo, Carlos Augusto? Oi, tudo bem? Conte um pouco da sua ONG. Como é que vocês atuam? Nós atuamos na área de combate à miséria. Atualmente, nós estamos trabalhando especificamente em Chóquia, Moçambique. Mas você está onde agora, nesse momento? Eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E como é que vocês foram parar em Moçambique? Nós, o presidente da ONG, Wagner Moura Gomes, eles, assim como a maior parte dos participantes da ONG, já tem trabalhos voluntários realizados aqui na cidade. E nós tínhamos o desejo de ampliar isso. E o Wagner, então, viajou até Moçambique, conheceu a realidade lá e voltou com a ideia de fazer alguma coisa. Surgiu, então, a ideia de fazer a organização não-governamental, que recebeu o nome de Fraternidade Sem Fronteiras. Isso porque a ideia nossa era fraternizar mesmo, tornar irmãos. Independente de credo religioso, de situação social e econômica, política, partidária, nós queríamos fazer algo que pudermos fazer, ajudar. Então, surgiu a ONG a partir daí. E você estava me contando como que vocês atuam na internet, como é que vocês utilizam essas novas redes aí, em prol da fraternidade? Nós usamos, geralmente, através de contato, via e-mail, mas mais para divulgação, através do Facebook, através do YouTube, onde disponibiliza vídeos sobre o trabalho que é realizado na creche, porque nós temos uma creche na aldeia de Barragem, na região de Macarretane, em Moçambique. Então, para que as pessoas saibam o que nós fazemos, já que eles não estão lá, porque a maior parte dos nossos colaboradores, dos voluntários, estão aqui em Campo Grande, alguns em Cuiabá, alguns em Minas Gerais, alguns estão nos Estados Unidos, na Espanha. Então, para que eles possam ver o que está sendo feito lá, nós disponibilizamos, via YouTube, alguns vídeos dessa atividade. Além disso, divulgamos através do Facebook também, onde temos já milhares de seguidores. É, eu estou com o teu vídeo, eu estou aqui com o site de você na tela, mostrando aqui as crianças, aqui em Moçambique, o material no YouTube. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para a primeira parte. Isso, o que você está vendo aí é uma das crianças menores, né? Isso. Que nós temos atividade coral. Mas me explica uma coisa, como é que o pessoal daí de Campo Grande contribui com o pessoal em Moçambique? Se você vê aí no site, tem um assínio, na parte de cima, um botão intitulado Doar. Tá. Sei. E através dele a pessoa pode fazer doações. Mas o voluntariado se efetiva mais através do que nós chamamos de apadrinhamento. onde qualquer pessoa ou instituição, ele apadrinha uma criança e doa mensalmente R$ 50,00 ou anualmente R$ 550,00, que é o custo da criança na creche lá. Nós estamos com essa creche na aldeia de Barragem e agora, em março abril, nós estamos abrindo outra creche, que é a de Matuba. Bacana, a gente vai continuar essa conversa no segundo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente já volta. Você conhece uma ação de voluntariado que tocou o seu coração e que merece ser divulgada? Então vamos lá, entre no nosso Facebook e compartilhe. Assim, mais pessoas podem ajudar. É fácil e você ainda pode conhecer pessoas que se preocupam com as questões sociais como você. É só buscar no Facebook por RedeTVT. O mesmo vale para o nosso Twitter. Digite arroba RedeTVT e pronto, estamos juntos. Vou fazer um pequeno intervalinho e voltamos já já.